A manhã de luz já está raiando Logo o rei virá E seu povo então para o lar eterno Ele levará A manhã gloriosa está raiando Breve surgirá a luz A manhã gloriosa está raiando Eis que vem Jesus Ainda soube o som do evangelho eterno Não vos demoreis Pois bem cedo vem e com majestade Cristo, rei dos reis A manhã gloriosa está raiando Breve surgirá a luz A manhã gloriosa está raiando Eis que vem Jesus Volverão a vida Os queridos mortos em exultação De alegria e fim da nos encontrarmos Na eternal mansão A manhã gloriosa está raiando Breve surgirá a luz A manhã gloriosa está raiando Eis que vem Jesus A manhã gloriosa está raiando A manhã gloriosa está raiando A manhã gloriosa está raiando